E fala galera, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile E no vídeo de hoje, você já deve ter lido aí no título né mano Um super mega hiper patch pra vocês pessoal Ele tá top demais, eu já vou mostrar tudo pra vocês que vem nele Pra vocês verem se vale a pena ou não baixar e instalar no seu smartphone Fica de olho que no finalzinho do vídeo eu vou mostrar também como instalar no seu celular Então não perde, porque as vezes você pula o vídeo e vai baixar e não sabe instalar Então fica de olho aí e no finalzinho eu vou mostrar Esse patch tá insano demais, então já chega deixando o like Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece de me seguir também nas redes sociais É o meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Sem mais enrolações agora, bora pro vídeo e vamos ver como é que tá esse patch top do PES 2020 Mobile Bom pessoal, pra começar como vocês já estão vendo Temos aqui novas start screens ou novas telas iniciais com o Ronaldo, o Messi, o Van Dijk e o De Bruyne Isso mesmo, De Bruyne, Van Dijk, Messi e Cristiano Ronaldo Isso mesmo, é isso mesmo, Neymar não Neymar não está aqui, beleza? Então você já vê aí novas start screens, novas telas iniciais Aqui na parte de dentro do menu, vocês vão ver que também tá insano demais Tá top demais Vocês vão ver aqui, essas telas novas aqui Olha só que top, os menus novos, insano demais Aqui na série do clube, pessoal, vocês vão ver agora também modificações Tá pessoal, como vocês estão vendo Aqui nós temos algumas cartinhas que estão modificadas Como vocês estão vendo aqui, cartinha Legend também tá modificada Tá top demais Tá insano, tá pessoal, bem incrível, bem bacana mesmo Uniforme temporada 2020 e 2021 já atualizado, tá pessoal Top demais Eu já vou mostrar pra vocês mais uniformes também Tá insano A gente vem aqui no contrato, eu vou contratar pra vocês Pra vocês verem aqui, ó, como tá top o contrato, tá Pra vocês verem como fica aqui com o uniforme do time na hora que contrata Como fica insano, cara Como fica também o uniforme do clube, ó Vocês vão ver agora, na hora que ele for pro clube, ó Vocês vão ver qual, olha só, o uniforme top zero demais do Liverpool Insano E todos os uniformes aqui, principais da nova temporada, licenciados É só você vir aqui, ó, em extras, tá Você vem aqui em extras Vem aqui em User Information Perfil do usuário aí, tá Você vem aqui, ó E aqui você vai ter as ligas licenciadas Jupiler Pro League Essa daqui, ó Tem uniformes licenciados, tá bom Se você descer um pouco mais A gente vem aqui nessa outra 3F Superliga Tem seleções com uniformes novos, tá Se você descer mais aqui Vem aqui, ó Lady Brooks Premiership Aqui são os uniformes da temporada 2020 e 2021 Você pode colocar aí pra jogar com eles Se você vem aqui também Sport Toto Super League Temos mais uniformes, tá Olha só Vários uniformes Tem um uniforme clássico aqui Uniforme de várias temporadas Barcelona Real E outros times Ah, galera Já esquecendo Tem modificação também na tela de contrato Se você vem aqui, tá E você vem aqui em Agente, né Aqui, ó Na tela de contrato Tá bom Você vai ver que tem modificações também Nas cartas aqui, ó Todas as cartas modificadas Tá bem top mesmo, tá Bem insano, cara Bem bacana mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês Como estão os uniformes, tá Vou mostrar pra vocês aqui Como estão os uniformes novos da nova temporada Pra vocês verem que está muito top Primeiramente esse uniforme do Real, ó Tá bacana demais, tá Pra vocês escolherem os uniformes Na hora que você escolher o time Vai ficar assim, ó Pelo menos Vai estar uma coisa diferenciada, né Esse uniforme ficou normal Como vocês estão vendo É o uniforme que usa Pra aqueles Legends Quando é contratado com o Iconic Moment É top demais Aqui também Vocês estão vendo O uniforme do Borussia Tá insano Esse uniforme novo do Barcelona Da nova temporada também O uniforme novo do PSG E o uniforme novo do Liverpool Como eu mostrei pra vocês Também, galera Modificação na tela de jogo Como vocês estão vendo aí Tá bem bacana Nessa tela de iniciar o jogo Na parte de Gameplay Não mudou Ele não mudou aí Scoreboard Nem mudou o placar de tempo Tá bem, pessoal A Gameplay Ela vai parecer a Gameplay normal Pra todos vocês Bom, pessoal Aqui na parte de Gameplay Não mudou Como eu falei pra vocês Mas mesmo assim Eu vou mostrar aqui, ó Olha só como tá A parte de partida Beleza Vamos lá Vamos iniciar aqui um pouco Pra vocês Só pra demonstrar Tá? Olha só Que top Que bacana Olha só Agora na parte de escolher Os uniformes aqui, ó Como tá top também Ó Uniforme Olha lá Top demais Olha só Aqui Vamos do uniforme azul, né? Vamos com o uniforme azul Que tá bacana Esse uniforme do Liverpool Tá top Tá, pessoal? A parte aqui Ela modificou um pouco aqui A parte apenas Do pause, né? Ali do botão de pause E alguns detalhezinhos Dos botões Que ficaram um pouco mais Com a transparência escura Então Como vocês vão ver aqui, ó Tá top Agora Vieira Puxou pra dentro Olha o gol do Vieira Agora vocês vão ver O uniforme aí, cara Ó No detalhe Olha lá O uniforme do Liverpool Que top Que bacana Tá incrível, né, pessoal? Super recomendo, pessoal Baixa também Instala no seu smartphone aí E bom, pessoal Agora vamos pra parte mais chata Que é a parte de instalação, né? Eu sei que muita gente Acha essa parte chata Porém É muito importante que você assista Pra que você não perca nada Beleza? Fecha o jogo aqui, ó Bom, galera Agora a gente vai pra parte chata, né? Que é a parte de instalação Muita gente acha essa parte chata Mas é importante Pra que vocês vejam, né? E possam fazer o download Tá? Que é muito fácil O link vai tá na descrição aí Tá? Vai tá escrito New Kits 2020 2021 4.6.0 Então Você vai tocar Tá bom? E vai baixar Como é que baixa? Depois que você tocar Vai lá pro meu site Só procurar Que vai ter o download Pelo Mega e pelo Mediafire Sem propaganda Baixou? Você vai abrir o ZArchiver agora Tá bom? Que é o descompactador de arquivos Você vai precisar dele Tá bom? Você vai precisar desse descompactador ZArchiver aqui Tem lá na Play Store Só baixar e instalar Super fácil Não precisa nem você Nem precisa nem eu botar link aqui Você vai na Play Store E digita ZArchiver Do mesmo jeito que tá o nome dele ali Baixou? Tá? Você agora vai abrir Vai na sua pasta de Android Ali, ó Vai em Memória Interna Primeiro ali Memória Interna Vai na pasta que tá escrito Android Vai na pasta OBB Vai procurar aqui, ó JP Konami Tá bom? Desce, ó JP Konami Vai agora na pasta aqui Onde você abriu Tá vendo? Tem dois arquivos Esse arquivo que tá escrito Patch Você renomeia ele Toca e segura Toca e segura nele assim, ó Vem, toca em renomear Aí agora você vai Renomear aqui Esse finalzinho Que tá escrito PES AM ali, ó Antes do ponto Você coloca qualquer coisa Eu sempre coloco o original Pra eu identificar Qual é o patch original Não abre o jogo, tá? Faça isso tudo com o jogo fechado Não esteja com o jogo aberto E não abre o jogo Após esse processo aqui Agora o que é que você vai fazer? Volta na Memória Interna Vai na pasta onde você fez O download Tá aqui, ó Download Vai procurar o patch Tá? Vai procurar ele O meu tá aqui, ó New patch kits 2020-2021 Toca nele uma vez Toca em exibir Tá vendo? Descompactou Não precisa fazer muita coisa não Dentro Tem new kits Aqui, ó New kits Aí você abre essa pasta E dentro tem um patch novo Toca nele e segura Toca em copiar Vai em Memória Interna de novo Ali em cima Vai na pasta Android Vai na pasta BB E aqui dentro Você cola Como é que cola? É só tocar no botãozinho verde Que tá ali do lado Aquele botãozinho verde Toca nele E pronto Tá colando o patch novo Assim que terminar isso aqui É só abrir o jogo Que ele já vai tá Modificado Né, pessoal? É top demais Aí você fala assim Nossa, JL É bacana Mas se eu quiser tirar o patch Como é que eu faço? Pra voltar pro patch original Bom Primeiramente você tem que tá com os dois arquivos Né? Como vai acontecer aqui Tá vendo? Tá escrito um original E o outro tá escrito O normal Como é que você faz pra tirar o patch agora? Você toca e segura no patch normal Que você acabou de colocar No patch que você acabou de colocar Exclui ele Pronto Já retirou o patch E agora? Posso abrir o jogo? Não Não pode abrir o jogo Você toca e segura no outro Que tá escrito original E renomeia de volta Apagando o nome original Tá? Assim ó Dá um concluído agora Dá um ok E agora sim Você pode abrir o seu jogo Que ele já vai tá original Então pessoal Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Mas antes da gente encerrar o nosso vídeo Eu quero agradecer a galera que doou na última live E ajudou demais Primeiramente aqui mandar um salve Um forte abraço pro Iviton Dias Que ajudou muito Também pro João Pedro Luz BR Danilo Melo Luiz Matos Mateus Pro Joker Games Gabriel Gossi Alexander Oliveira Kaique Alves Salve também pro William Gamer WS Leonardo Jesus Takaichi Fujiwara William Paiva Danilo Soares Alves Tamo junto meu parceiro François Linhares Tamo junto Vanderlan Campelo Bruno Silva Ivone Souza Lizy Machado Leonardo Jesus Também pro Alisson Pereira Migos Pés 20 Macedo Silvan Costa Wellington Pacheco Ale Pés João Marcondes Jean Henrique Vinícius Zé Vinícius Zéferino Bruno Silva Também aí pro Matheus Bruno Alisson Pereira Wenda Silva Cássio Gonçalves Pro Cretino Marlon Gomes João Victor Lucas Muito obrigado A todos vocês Que ajudaram E doaram E deixaram aqui Mais uma vez pessoal Muito obrigado a todos vocês Que doaram e ajudaram E manteram aqui A nossa live de pé E sempre ajudam pessoal Salve um forte abraço Pra todos vocês Muito obrigado Gostou do vídeo Deixa o like Tá aparecendo o logo Do canal aqui em cima Da minha cabeça Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Do outro lado ali Vídeos anteriores Bomba no canal Eu vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima Valeu demais Tchau Obrigado.